Aaaaaah! 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 Isso. Isso. Agora, libere tudo. Tudo dentro de você. Deixe o poder fluir através de você como uma peneira. Não resista! Faça com que ela seja sua. Ela já foi. Ela já é. O que está fazendo? Não. Pode refazer o mundo à sua imagem, rapaz. Transformá-lo no que quiser. Mas e quanto ao que ela quer? Por mais que eu a ame. Por mais que eu queira isso. Eu sei que ela não quer. Não. Essa mulher. Que não deseja ser uma sabedoria. Ou mais, Setai. delta. Bolet. Que é o amor. Aiv! Hã? Hã?